Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura da semana. Serão três opções, opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Eu vou usar também três outros oráculos para acompanhar, complementar as leituras, tá bom? Essa tiragem, obviamente, já foi gravada, então já aconteceu. O que você vai fazer agora é se conectar com o conteúdo que saiu, aquilo que já foi sorteado. Respire fundo, feche seus olhos, treine esse movimento de olhar para dentro de si, para ouvir a voz da intuição, permitindo que a voz da intuição não é mental, ela não lê símbolos, a voz da intuição, ela vem como uma entrega do alto para as nossas percepções. Então, simplesmente, aquiete a sua mente e o seu coração, feche os olhos, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo para se conectar com a resposta que pode ser a mais adequada para você. Se, de repente, a opção que você escolheu não tem nada a ver, dê uma olhada nas outras duas. Ou, de repente, essa semana não tem uma mensagem específica do tarô nesse canal que vá contemplar a sua vida, tá bom? Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Vamos lá, para quem escolheu a opção número 1. Vamos ver o que o tarô traz de percepção, de dica, de orientação para a sua semana. Vamos ver o que o tarô traz de percepção, de dica, de orientação para a sua semana. Vamos ver o tarô traz de percepção, de dica, de orientação para a nossa semana. Vamos ver o tarô traz de percepção, de dica, de dica, de dica, de dica, de dica, de dica, de dica. Um oráculo para a sua vida afetiva, amorosa, carnal. e um oráculo para a sua consciência. Essa aqui. Então, vamos lá. O que essa semana pode trazer para você? Bom, é uma semana que, de forma geral, para o trabalho, traz uma possibilidade muito grande de você se destacar, de você mostrar para o seu chefe, para os seus clientes, enfim, para o seu público toda a sua força, toda a sua vitalidade, toda a sua capacidade, toda a sua, inclusive, resiliência, a força de vontade que você tem e aqui, principalmente, a capacidade que você tem de resolver, de solucionar crises. Sabe aqueles funcionários, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que pegam lá uma situação super complicada e, de repente, de uma forma muito interessante, muito legal, conseguem resolver? Então, essa semana pode trazer isso para você, essa capacidade de resolução de problemas. Então, em termos de trabalho, faça o seu trabalho. Não basta sonhar ou rezar, também tem que dar os passos positivos que Deus o leva a dar. Trabalhar consistentemente nas suas prioridades vai fazê-las desabruxar como um jardim de flores exuberantes. Então, aqui, em termos de trabalho, é muito positivo para que você, diante de algum perrengue que aconteça, mete a cara, sabe? Pensa positivamente, sim, eu vou fazer meu trabalho, eu vou pegar isso nas mãos e isso vai se solucionar. É uma semana que pode trazer também esses problemas que podem ser no trabalho, podem ser no meio familiar. De alguma forma, na tua vida, essa semana, é muito difícil que uma semana traga eventos muito pontuais em todos os setores da nossa vida. De uma forma geral, os problemas que surgirem para você, você vai ter essa capacidade de achar soluções. E as soluções vão sempre passar pela troca de informações, pela troca de conhecimento, pela troca de afetividade. Se você está complicado lá numa situação, está com um problema grande para resolver, peça ajuda a alguém que já tem experiência na área, algum colega que já passou por isso, sabe? Aqui tem essa união que pode ser a ponte que vai te levar à solução desses problemas aqui. É muito importante que você não entre em discussões, em competitividade com as outras pessoas. Aqui é união, não é competição, você entende? É importante que você entenda também que cada pessoa, principalmente nas famílias, eu vou estender aqui para grupos, sabe? Nos grupos que a gente frequenta. Cada pessoa tem um jeito de ser. Já viveu as experiências necessárias durante as reencarnações que fez com que essa pessoa seja diferente de você. Isso quer dizer que você vai aceitar agressões, vai aceitar deboche, vai aceitar que alguma pessoa te faça mal? Não, você vai estar firme e apostos para se defender se for o caso, para brigar por aquilo que você quer se for o caso. Mas com esse entendimento de que os grupos são heterogêneos, são diferentes, mas nos grupos sempre tem alguém que se afiniza conosco. Então, ao invés de bater boca, brigar, discutir, entrar em picuinha com quem não se afiniza, busque seus pares, busque as pessoas com quem você se afiniza. Isso serve para todos os setores da tua vida essa semana, guarde isso. Ainda que você encontre diferenças de um lado, do outro você pode encontrar afinidade, harmonia e força. Duas pessoas pensando juntas vão mais além. Duas pessoas brigando, lutando juntas por um objetivo em comum, conseguem ir mais rápido. Então, perceba que, assim, para mim a palavra-chave dessa semana é união. É você entender essa tua capacidade de resolução de problemas a partir da união. Em termos afetivos, amorosos, é seguro para você amar. Abre teu coração para dar e receber energia suprema. Olha que lindo. Então, essa carta fala para que você busque essa, digamos assim, confiança e essa segurança, inclusive, para lutar pelo seu relacionamento. Se a sua família está abalada, o seu núcleo, né? Com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, se o seu núcleo está abalado por algum motivo, esforce-se pela união, esforce-se para encontrar os pontos em comum, aquilo que une, não aquilo que separa. É muito curioso que as pessoas acham que, vibrando na separatividade, na raiva, na implicância, na discussão, enfim, na crítica, essa vibração é só direcionada para o externo. Quando, na verdade, essa vibração vai se solidificando no campo energético da pessoa, a chegar a um ponto que aquilo se manifesta na vida da própria pessoa. Então, aqui fala para diminuir um pouquinho o ímpeto de discutir, de brigar, de, sabe, de entrar em conflito. Entender que se você tem inseguranças no teu relacionamento afetivo, amoroso, é importante que você entenda que, abrindo o coração para dar e receber, você abre um canal, né? E aí você fala, ah, Fernanda, mas eu abro o canal e não recebo nada de volta. Então, repense, por que isso está acontecendo na sua relação? Se você não tem ninguém, pode ser que alguém se aproxime de você, você esteja vibrando nesse medo e as oportunidades passam. Perceba, perceba que é seguro amar. Por que que é seguro amar? Não é porque eu vou ficar na dependência somente daquilo que o outro vai me dar. Aqui fala de dar e receber. Então, se eu amo, se eu dou e não recebo, não é questão de que é inseguro, é questão de que talvez não seja o meu lugar. É questão de que talvez aquela porta está fechada porque não é a minha porta. Entende? E aqui, olha, o som do universo. Essa carta significa alguns momentos cruciais que vão além da crença. Nos lembram de uma realidade maior e nos influenciam para a vida, para que a vida nunca mais seja a mesma. Simboliza o som do universo. Ter seu mundo abalado, mesmo que um pouco, pode convidar a um vislumbre mais próximo do grande mistério da vida. Existem inúmeras maneiras de espiar por trás do véu do mundano. Em êxtase, dança, exploração espiritual e atividades criativas. Esses são apenas alguns exemplos. Procure perceber essa consciência em sua existência cotidiana para evitar os despertares repentinos. Ouça a música oculta, a harmonia e a maravilha do seu mundo multidimensional. Então, aqui, para a tua espiritualidade, fala para você buscar contatos espirituais, buscar experiências que te tirem um pouco da existência mundana, daquilo que a gente considera vida real. Sabe? O que pode ser a vida real? Se a gente dorme e sai do corpo, se a gente dorme e tem outras experiências, o que é a vida real mesmo? Será que não são as duas realidades? E por que a gente só se empenha em uma delas? Em uma face dessa moeda. Entende? Então, essa carta fala para você abrir os seus sentidos, para ouvir essa música do universo, para você buscar momentos de transcendência dessa realidade. Tá? Olha que linda essa carta. Então, essa semana pode te trazer algumas crises, mas você vai estar totalmente preparado para solucioná-las. E a solução vem através da união, da compreensão que você não agrada todo mundo, nem todo mundo te agrada, mas há sim a sua tribo, aquele grupo, aquela pessoa que te entende, que te dá suporte, que te dá a mão, e que pode te trazer, inclusive, dicas, orientações para a solução dos seus problemas. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E eu esqueço de pedir, gente, mas se você lembrar, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque isso ajuda muito no engajamento, no crescimento do canal. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Vamos lá para quem escolheu a segunda opção. O que essa semana pode trazer para você? Ela está aí, né? Já está se preparando energeticamente. Opa, saíram muitas aqui. Já adianto que é uma semana de movimentação, né? Vamos ver a questão profissional, financeira, o que esse oráculo tem a dizer. Engraçado que era bem... Quase uma complementação da primeira tiragem. Que engraçado isso. Aqui para... Opa, baguncei tudo. Para o teu relacionamento amoroso. Amoroso mesmo. Não é de família, não é de amigo, é teu relacionamento amoroso. Se você não tem ninguém, pode surgir algo ou pode ser uma dica para você. Manifesta, manifestação. Então, vamos lá. Olha, aqui, essa semana já traz uma necessidade de que você tenha muita confiança no seu taco, em quem você é, para que você se movimente, para que você busque algo que você deseja, algo que está nos teus planos, nos teus sonhos, ou algum movimento que vai te liberar de um perigo, de uma situação difícil, de uma situação desgastante, de uma situação tenebrosa. Perceba que essa semana fala de uma possível transformação, que vai ser muito positiva. Aqui é quase a passagem por um portal, sabe? Mas é algo pensado, algo intencional, algo que talvez você já venha se planejando para fazer, mas ainda não teve coragem. Ainda não deu o primeiro passo, não teve aquele impulso de falar, ok, é agora que eu vou fazer e agora eu estou decidida. Não, eu tenho condições, eu tenho confiança, eu tenho capacidade de seguir meu caminho, de vencer essa dificuldade, de ultrapassar esse problema. É uma semana que traz para você essa possibilidade, mas vai depender de você o primeiro passo, esse impulso, essa vontade. essa carta fala muito, muito, aqui no negativo, de falta de amor próprio, de você estar se consumindo em dúvidas, em questionamentos, de você estar, sabe, meu Deus, faço ou não faço, vou ou não vou, devo ou não devo. Então, perceba-se de alguma forma, a decisão já não foi tomada no teu coração. O que me parece aqui é que você já está com essa decisão pronta, você já quer muito se movimentar na direção de algo aí, você vai encaixar. Porém, você ainda não teve a autoconfiança necessária para perceber que vai conseguir bancar a sua decisão. toda decisão que a gente toma, ela nos obriga a abrir mão de algo. Então, para seguir para a direita, eu tenho que abrir mão da esquerda. Ah, tem a opção do centro? Tem a opção do centro, mas eu abri mão das outras duas opções aqui. Então, na vida, a vida é feita de decisões. Uma vez eu li algo que eu nunca esqueci, assim, a sorte é uma soma de decisões bem tomadas e alegria e sabedoria. Então, a gente tem aquela força interior, a gente tem uma sabedoria que é conquistada, é para ser conquistada e, a partir disso, eu tomo decisões acertadas na vida. Quantas decisões a gente já tomou lá no passado que nos foram prejudiciais. Então, a sabedoria é quase que uma obrigação nossa correr atrás disso. E as pessoas acham que isso é bom. Ah, não, quando eu for velho, velha, quando eu estiver aposentado, eu vou correr atrás disso. A vida já transcorreu em inúmeras decisões que talvez você tomou e que foram prejudiciais para você ou que serão. então perceba aqui, fala de uma sabedoria, de um discernimento que você já tem, já sabe onde quer chegar, já sabe, já se planejou até, mas ainda está cheio de dúvidas em relação a você, a você. É possível também, lembrando que é um jogo para muita gente, que tem alguma pessoa que está pilhando você no negativo, né? E aí você vai avaliar. e aqui a carta da morte falando desse, dessa, isso aqui é uma fênix, né? Que renasce das cinzas. Então, aqui fala dessa, desses finais que geram uma transformação e que geram liberdade, que geram para você um, que bom que eu fiz, que bom que eu tive coragem. Lembrando, nunca, jamais, eu vou fazer uma plaquinha e vou levantar aqui, jamais tome uma decisão, qualquer que seja, eu sempre falo importante, mas qualquer que seja, qualquer decisão na sua vida, a partir de um jogo de internet, tá? No trabalho, competição, peraí gente, eu vou botar de perto, o que é seu, é seu, e ninguém pode tirá-lo, não há necessidade de competir, pois existe abundância para todos, tem acesso total a uma abundância ilimitada para si e para partilhar com os outros, com parcerias cooperantes pode conseguir tudo, então caso você se sinta muito solitário, solitária, para empreender essa viagem aqui, aqui pode ser mudança, viagem, pode ser um passeio, pode ser uma mudança no trabalho, pode ser uma mudança de estado civil, pode ser, qualquer movimento que traga uma mudança muito importante e definitiva na sua vida, mas aqui a cooperação vai ser uma chave para que você consiga sair desse estado de insegurança e de baixa autoestima aqui, que é um ingrediente fundamental para essa transformação, aqui deixa a necessidade de controle, permite a essa situação se desenvolver espontaneamente, então o que você está tentando controlar aqui, nossa, muito perfeito, a rainha de pausa aqui, ela é extremamente controladora, se aumenta, possessiva, né, no campo afetivo, aqui fala, deixa, deixa que a situação se resolva, larga a mão de querer controlar o outro, de querer controlar seus sentimentos, o que quer que seja que você está tentando controlar, deixa aí a necessidade de controle, tá bom? E aqui, no espiritual, a manifestação, você pode decidir como você quer viver, o universo dá suporte totalmente, apoia totalmente a sua escolha de entrar na versão ideal de si mesmo, sonhe grande, então sonhe maior, meu Deus, perfeito, né, com esse barquinho aí, agora é um ótimo momento para iniciar os projetos que você está considerando, só é preciso alguma, é, alguma semeadura, seja criativo com sua visão, plante as sementes da realidade que deseja experimentar por meio do pensamento afirmativo e da intenção superior, em seguida, ancore ou plante as sementes dos seus sonhos, manifeste-os de coração, supere o medo, tome uma ação forte e positiva e deixe de lado o resultado, saiba e confie que seus sonhos já estão acontecendo e espere ver os resultados, então aqui tem tudo a ver com essas duas cartas, de você manifestar os seus sonhos através de você plantar essas sementes, de você, no pensamento positivo, já se ver lá na outra margem, no lugar que você quer chegar, de você fazer práticas, essa carta, né, como eu falei lá no início, é da espiritualidade, espiritualidade, então está falando assim, faça visualizações positivas dos seus sonhos, de onde você quer chegar dessa libertação, dessa transformação na sua vida e vá, claro, trabalhando nesse sentido, né, sinta essa emoção, sinta-se lá, agradeça porque você já está lá e isso vem para você, tá bom? É isso, um grande beijo, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, deixa a sua manifestação aí para ver se está agradando, né, e também isso ajuda muito o canal, tá bom? E eu agradeço de coração se você puder fazer isso. E vamos lá para quem escolheu a terceira opção. O que que essa semana pode trazer para você? Está vibrando aí no seu horizonte? vamos ver o que que pode trazer coração chateadinho aí, é agora eu vou tirar essa aqui, nossa, mais claro que isso, impossível. Vamos ver aqui para a tua vida profissional financeira. liberte a culpa para a vida amorosa. O que que esse oráculo traz para a sua vida amorosa? dê uma possibilidade à tua relação. E aqui para a tua espiritualidade essa semana. Meu Deus, está pulando tudo. Vou tirar essa aqui. o espectro total completo, a visão completa. Então, vamos lá. Bom, é aqui saiu muita coisa relativa a um coração para você dar uma possibilidade à tua relação, trabalhar o casal, enfim. Esse jogo está falando que talvez o teu coração esteja muito amargurado, triste, chateado por algum problema que teve com o teu amor, com o teu love. Se você não tem ninguém, pode ser que você esteja se sentindo completamente cheia de culpa, cheia de remorso, cheia de tristeza, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, né? Tem aqui um excesso de emoção. A tua mente não está conseguindo processar algum tipo de perda, alguma palavra que foi dita, alguma briga que vocês tiveram, ou se você está sozinho, algum pensamento recorrente de menos valia, algum pensamento de baixa autoestima, sabe? De ficar olhando só para aquele defeitinho que você tem lá no seu corpo e esquecer todo o resto, de achar que é o corpo que determina quem fica ou não na sua vida, gente, né? Não. Tem muito mais, o corpo atrai num primeiro momento, mas é tão pouco diante da complexidade que é um relacionamento. Se o relacionamento é baseado só no corpo, é óbvio, é óbvio que cedo ou tarde ele vai acabar porque cedo ou tarde o interesse vai para outro corpo porque não criou raízes, não tem profundidade, não tem sentido, não tem significado, é baseado nos instintos e instintos não se apegam, instintos não criam raízes, podem criar vícios, mas não raízes profundas com seiva que alimenta a relação. Então, aqui a tua cabeça está sendo teu pior inimigo nesse momento. está criando aí um emocional frágil, destruído, que está caindo possivelmente no vitimismo, que está entrando num looping de autoacusação ou de acusação ao outro. Porque o outro falou, porque o outro fez, porque o outro pisou na bola e sim, pode ser que tenha feito isso tudo mesmo. Mas é importante aqui, essa carta fala de avaliação mental, todo mundo sofoca no coração, mas a questão é espadas, é avaliação mental. Talvez as avaliações que você esteja fazendo dessa situação que te trouxe mágoa, ela está distorcida por um emocional desequilibrado, por uma necessidade de amparo, por uma carência que você possa estar vivendo nesse momento. E aí, é importante aqui que você avalie se essa relação é bacana, se essa relação é boa, se vocês se divertem juntos, se há afinidade, se há uma troca saudável, se você é um no meio de todos, se você mantém a sua individualidade no meio da relação, ou, aqui pode ser também para algumas pessoas, uma leitura genérica, ela vai para muitos aspectos, que houve um término e você está só na lamentação quando você tem pessoas que estão de olho em você te chamando para sair e você está se negando, né? Essa carta fala aqui em termos de relacionamento afetivo para você trabalhar com a relação, com o casal, trabalhar vocês dois, vocês duas, enfim, a relação. Dê uma possibilidade a essa relação, dê uma chance a mais, você acha que cabe? Aí você que vai avaliar. Olha lá, isso aqui é uma tiragem geral, não é para você tomar decisão a partir daqui, é para você se analisar, perceber, fazer essa avaliação aí, né? A gente aqui vê que há uma possibilidade, 3 mais 3, 6, os enamorados, há uma possibilidade muito grande de você encontrar, vocês encontrarem aquele obstáculo que às vezes parece gigantesco entre vocês e que não é tanto assim, tá? Não, mas a questão aqui não é sentimental. Então, é uma semana que pede para que você coloque na vida todo teu ar seduzente. Coloque na vida, fala assim, tô chegando, cheguei, entendeu? Cheguei para seduzir. E seduzir não quer dizer manipular, seduzir não quer dizer enganar, seduzir quer dizer que você se ama tanto, que você não permite que esses pensamentos negativos fiquem rondando a sua cabeça e que você olha, que você é uma pessoa bacana, cheia de amor para dar, carinhosa, criativa, cheia de dons artísticos, talvez, uma pessoa amorosa, uma pessoa prestativa, generosa, e que às vezes está lá, sabe, se deixando levar por esses pensamentos, vai para a vida, vai se divertir, faz uma semana feliz, essa semana acho que tem feriado, acho que tem, então, vai ser feliz, vai se divertir e vai não no sentido de seduzir pela sedução, no sentido de se achar uma pessoa que vale a pena, uma pessoa bacana, uma pessoa interessante, porque todos somos, quando nós saímos do vitimismo, quando nós saímos da crítica, quando nós saímos do auto isolamento, quando nós saímos das mágoas, nós nos tornamos brilhantes, tá bom? O que que fala aqui em termos financeiros? Liberte a culpa, quando permite que a luz brilhe, que a sua luz brilhe, inspira os outros, perdoe-se por aquilo que acha que fez ou não fez, e confie que Deus o ama incondicionalmente tal como é, aprenda e cresça com os erros do passado, em vez de se recriminar por eles, pode ser aqui também no trabalho, né? Uma questão de trabalho que tá te amargurando, que você tá assim, chateado, chateada consigo mesmo, e aquilo tá remoendo dentro de você, vá lá, peça desculpas, chame pra tomar um café, chame pra tomar um suco, um sorvete, um jantar, a quem você feriu, ou algum erro que você cometeu, ofereça o seu melhor, não tem coisa assim que pior, tem muitas coisas piores, mas tem uma coisa que eu acho muito feio no ser humano, e eu me policio para não ser essa pessoa, que é o seguinte, a pessoa comete um erro, a pessoa pisa na bola, a pessoa faz uma bobagem, e ela não aceita, não admite, não reconhece que fez a bobagem, e ainda se coloca numa posição arrogante, numa posição superior, numa posição agressiva, e ainda culpa os outros, isso é muito feio, é muito feio, então aqui, se você está carregando alguma culpa, de alguma bobagem que você fez no trabalho, peça desculpas, isso é ser nobre, isso é ser bacana, isso é ser maduro, vá lá, peça desculpas, refaça a rota, refaça o erro, preste ajuda, se prontifique a trabalhar mais para cobrir a sua falta, faça o seu melhor, tá? Aqui é importante a alegria do todo, e aqui o espectro completo, né, a visão completa, saia da mentalidade de preto e branco, de bem e mal, e honre todo o espectro da vida, isso é o conselho espiritual, da espiritualidade, né, para o teu campo espiritual essa semana, honre todo o espectro da vida e veja através de novos olhos, quando julgamos algo, criamos uma história em torno disso, e muitas vezes essas histórias são limitantes, ao longo da vida reunimos inconscientemente muitas dessas histórias, cria um espaço sem história para curas milagrosas e cristalização de novos caminhos, este espaço nos capacita a conhecer nossa verdade e ser tudo o que somos, abrace a criação em todas as suas cores, incluindo as partes cruas, lamacentas e sombrias de uma situação para determinar se suas histórias estão limitando sua perspectiva, deixe o total dos desafios que você superou alimentar novos brotos e flores, olha que legal isso, tem muito a ver aqui, de você permitir essa cura, permitir que caminhos muito endurecidos, enrijecidos, mágoas, questões cristalizadas, até essa sensação de menos-valia que eu falei aqui, de achar sempre que é culpado de tudo, deixa isso ir, abre espaço, olhe toda a situação de cima, a expansão de consciência é a capacidade de você olhar além, quando a gente olha assim, só ali na frente, eu só vejo isso aqui, todo o meu campinho de ação é esse, se eu olho lá, 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 lá na frente, lá no horizonte, o meu campo de ação é gigantesco, e aí, eu vejo vários aspectos da situação, é como a minha mesa, minha mesa está aqui cheia de coisa, vocês só estão vendo isso aqui, se eu levantar essa câmera, vocês vão ver, inclusive bagunça, tá, mas vocês vão ver aqui, a minha mesa completa, a imagem completa, e vocês vão perceber coisas que não tinham percebido, a meu respeito, por exemplo, então, vocês, na vida, nós, na vida, precisamos sempre subir um degrau de consciência para entender uma questão em todos os seus aspectos, é esse o conselho para a tua espiritualidade essa semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus, se vocês gostaram, deixe o like, comente, isso ajuda no engajamento do canal, tá bom? Até a próxima!